Um, um, olha o cheiro do futum Polegares, polegares, onde estão? No teu rabão E a de nave, Angélica de táxi e Mara de Trento E a de quem, Eliana? Nas duas costas Vocês sabem que não são pares pra mim e fica fingindo que não tem rivalidade Claro que tem rivalidade, eu ia ser a primeira dama do Brasil, querida Coitada querida, não tem a menor condição que você for me substituir na manchete E eu nunca trabalhei na manchete Eu vim de táxi, invejosa Grande coisa, minha nave desligou teu táxi Tá aqui a Eliana que não me deixa mentir Eu conheço uma galinha, galinha da vizinha Ah, gente, vamos lá, não tem rivalidade nenhuma É, vamos ter que reagir, vamos ter que reagir Vem cá, vem cá Vocês já não tão sentindo falta de ninguém, não? Eu não Tá aqui a trindade do infantil, querida Você tá sentindo falta de alguém? Eu não, você Eu não Gente, eu tenho até hoje os pedidos de vocês querendo ser pra jogar fora Não é à toa que eu era bruxa queca É a bruxa queca que é o teu...